Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné, boné, boné Não precisa de salto Ela para o bairro só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda desertinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné, boné, boné Não precisa de salto Ela para o bairro só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar 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 A CIDADE NO BRASIL